O fim do míssel Exocê na Marinha do Brasil, então essa é uma excelente notícia e isso significa que o nosso Mansup, um míssel naval 100% nacional, está chegando na sua plena evolução e logo na sua homologação. Então, antes da gente falar sobre isso, eu peço você que já deixa seu like, também se inscreva no canal e ative o sinos da notificação, pois isso é importante demais. Dito isso, feito isso, bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. E hoje a empresa Ciat, fabricante do míssel nacional Mansup, irá produzir mais 10 mísseis para a Marinha do Brasil. Esses mísseis vão ser utilizados para a finalização dos testes e, por provável já, fato de homologação do material bélico na Marinha do Brasil. Então, é uma notícia muito boa, todo o país tem que ter os seus armamentos de qualidade, principalmente armamentos críticos, como mísseis de navio. O Brasil homologando o Mansup, ele não vai mais precisar depender de nações estrangeiras para a compra de mísseis desse calibre. O Mansup hoje está chegando entre 70 e 75 quilômetros, mas ele está sendo testado para ter uma melhoria na sua versão e poderá passar aí dos 110, 115 ou mais. Mas o mais importante ainda não é o alcance do míssel, mas sim a produção do míssel e também que os seus testes, ele tem uma capacidade incrível de acertar o alvo. Sendo assim, a evolução vem com o tempo e o Brasil é uma nação que está em plena evolução, tanto militar quanto tecnológica, além também de estar evoluindo a sua indústria militar, naval, aérea e também para fins ali, para usos do Exército Brasileiro. Então, Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, todos eles na sua evolução e todos eles aumentando as capacidades industriais dentro do solo nacional. Então, a dependência de materiais externos vai ficar cada vez menor e dependência menor de material externo quer dizer soberania mais garantida para a nação que produz as suas próprias armas de suas horas e também os seus próprios sistemas para proteção da sua costa, no caso do míssel Mansup. Então, muito obrigado por ter assistido e valeu! Tchau, tchau!